Café com a Presidenta. Olá a você em todo o Brasil, eu sou Luciano Seixas e estou aqui para mais um Café com a Presidenta Dilma. Bom dia, Presidenta. Bom dia, Luciano. Presidenta, na semana passada, na comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente, a senhora deu boas notícias para o Brasil e o mundo, não é mesmo? É sim, Luciano. Uma dessas boas notícias é que em 2011 nós registramos o menor desmatamento da história do país. Eu me orgulho muito de termos conseguido, Luciano, diminuir o desmatamento ilegal em 77% quando a gente compara com os índices de 2004, ano em que o Brasil lançou o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia. O Brasil, Luciano, que já tem o privilégio de abrigar a maior área de florestas tropicais do mundo, pode se orgulhar também de conseguir protegê-las cada vez mais. O que foi feito para se chegar a esse resultado, Presidenta? Olha, Luciano, essa boa notícia é o resultado da forte ação do governo na fiscalização, punindo e impedindo o desmatamento ilegal. É resultado do trabalho conjunto do IBAMA, das Forças Armadas, da Polícia Federal e também dos governos estaduais. Mas também, Luciano, é importante dizer que temos oferecido alternativas de produção e renda para a população que vive em nossas florestas, para que esses trabalhadores possam produzir e garantir o seu sustento sem desmatar ou destruir o meio ambiente. É o caso, por exemplo, do programa Bolsa Verde, que faz parte do Brasil Sem Miséria. O Bolsa Verde é um benefício de R$ 300,00 pagos a cada três meses para as famílias extremamente pobres que trabalham na coleta de frutos, na extração de látex ou na pesca artesanal na Amazônia. 23 mil famílias já estão recebendo o Bolsa Verde. A combinação de uma fiscalização forte com ações que permite a exploração sustentável dos recursos naturais é o que ajuda a manter a floresta de pé. Para você ter uma ideia, Luciano, hoje, mais de 80% da floresta amazônica está preservada. E isso, Luciano, não acontece em nenhuma parte do mundo. Por exemplo, na maioria dos países da Europa, em torno de 10% é o que resta das florestas nativas daquela região. Há outras medidas que também ajudam na proteção do meio ambiente? Há muitas outras, Luciano. Eu vou te falar de duas ações que são avanços muito importantes. A primeira é que agora as compras do governo federal vão dar prioridade a produtos e serviços que forem fabricados respeitando o meio ambiente. A segunda é a criação de unidades de conservação e a regularização de terras indígenas. Como é que as compras do governo vão ajudar a proteger o meio ambiente? Olha, Luciano, as compras do governo são muito importantes para vários setores da economia. Porque nós compramos desde papéis, livros escolares, fardamentos, até areia, tijolos, asfalto, cimento e serviços para grandes obras. Só em 2010, para você ter uma ideia, as compras públicas movimentaram 70 bilhões de reais. A partir de agora, nós vamos exigir ou vamos dar prioridade a produtos e serviços que sejam produzidos ou feitos de forma sustentável. Isso significa, Luciano, que se a gente tiver dois fornecedores de um determinado produto, vamos comprar daquele que produz com menor impacto sobre as matas, o ar, o solo e os rios, com economia de água e de energia. E, o que é importantíssimo, Luciano, com maior geração de empregos, utilizando mão de obra local. Presidenta, agora fala para a gente sobre as unidades de conservação que a senhora criou. Na semana passada, nós criamos duas novas unidades de conservação. Uma delas é a Reserva Biológica de Bom Jesus, no Paraná, que é uma área da Mata Atlântica. A outra é o Parque Nacional Furna Feia, na Caatinga do Rio Grande do Norte. Nós também ampliamos outras três unidades de conservação e oficializamos sete áreas indígenas. Eu não sei se você sabe, Luciano, mas o Brasil é responsável por 75% de todas as áreas de preservação ambiental criadas no mundo nos últimos nove anos. O Brasil, Presidenta, tem sido apontado, inclusive pela ONU, como uma referência na área ambiental. Tem, sim. E isso nos dá muito orgulho. O Brasil tem dado um grande exemplo de respeito ao meio ambiente, mas também de capacidade de combinar a proteção da natureza com a redução da pobreza e o crescimento econômico. Na última década, elevamos 40 milhões de brasileiros à classe média, tiramos outras dezenas de milhões de brasileiros da pobreza, e, ao mesmo tempo, reduzimos drasticamente o desmatamento da Amazônia e mantivemos o crescimento econômico. Esse é o modelo de desenvolvimento que vamos continuar seguindo, que tem como base três eixos que são igualmente importantes. O eixo crescer, o eixo incluir e o eixo proteger. Isso é o que vamos apresentar ao mundo durante a Rio Mais 20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que começa esta semana no Rio de Janeiro. Presidenta, nosso tempo hoje chegou ao fim, mas antes de terminar, eu queria combinar com a senhora de voltar a falar sobre a Rio Mais 20 na semana que vem. Combinado então, Luciano. Uma boa semana a todos e até a próxima segunda. Você que nos ouve pode acessar este programa na internet. O endereço é www.café.ebc.com.br Café com a Presidenta